Olá, está no ar mais um Conexão Ciência. No primeiro bloco do programa de hoje, eu converso com a auditora fiscal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Juliana Alexandre. Obrigada pela presença. Prazer estar aqui com vocês. O programa de hoje será dividido em dois blocos com entrevistados diferentes. No primeiro bloco, nós vamos conhecer as estratégias da defesa agropecuária para enfrentar a ameaça silenciosa das pragas quarentenárias que podem entrar no Brasil. Essas pragas incluem insetos, plantas daninhas e micro-organismos, como fungos, vírus e bactérias, entre outros, que não existem no país e, por isso, podem representar riscos para a nossa agricultura. Não saia daí. Estamos de volta em 30 segundos. A entrada inadvertida de uma praga agrícola no Brasil pode causar prejuízos significativos à nossa economia. Para se ter uma ideia, a introdução de apenas uma praga, a lagarta helicover parmígera, reportada pela primeira vez em território nacional em 2013, resultou em danos superiores a 2 bilhões de dólares. Existem atualmente cerca de 500 pragas oficialmente reconhecidas como quarentenárias no Brasil. Juliana, o que são exatamente pragas quarentenárias? Bem, você já mencionou que são pragas, que são esses organismos que causam danos a vegetais. Mas as pragas quarentenárias, elas têm esse nome porque elas vão causar impacto econômico. Quando elas estão ausentes no país, elas estão chamadas de pragas quarentenárias ausentes. E quando elas estão no país, mas numa área controlada pelo governo, oficialmente foi identificada e está sendo controlada, é chamada praga quarentenária presente. Mas são pragas que não estão distribuídas nas áreas de produção e que não podem entrar na área de produção brasileira. Elas estão... nós temos que nos defender delas. E onde é que as pessoas podem encontrar a relação, a lista dessas pragas quarentenárias? No site do Ministério da Agricultura. Foi publicada uma instrução normativa com a lista dessas pragas. E no agricultura.gov.br, na sessão de sanidade vegetal, você pode encontrar essa lista. Ela ficou muito tempo sem atualização, mas em breve, nos próximos dias, nós vamos publicar uma nova instrução e com uma atualização excelente. E como é que é organizada essa lista? Quer dizer, o que faz com que uma praga entre ou saia da lista? Bem, todas as vezes em que há necessidade de uma abertura de mercado, que o Brasil precisa fazer uma importação de algum produto vegetal, é preciso que se faça uma análise de risco de pragas, para saber se esse produto vegetal tem pragas lá associadas a ele e que possam vir carregadas junto com esse produto. Então, aqui no Brasil, a gente faz essa análise, verifica que pragas existem naquele país de origem e que possam estar associadas àquele tipo, se for uma fruta, uma raiz, uma semente, um grão. Então, é uma pesquisa bastante complexa. E ao final dessa análise, nós vamos ter uma lista específica para esse produto. Vou dar um exemplo, abacaxi da Tailândia. Então, fazemos uma análise de risco e tem lá 10 pragas que tem na Tailândia, não tem no Brasil e podem vir com abacaxi. Então, essas pragas, e elas causam impacto econômico. Tem grandes chances de entrar, se estabelecer e causar impacto econômico. Então, isso, com essas três características, elas são consideradas pragas quarentenárias ausentes para o país e elas entram nessa pequena lista. Então, todas as vezes que a gente faz uma análise para um produto vindo de um país, a gente vai incluindo as pragas nessa grande lista geral de pragas quarentenárias. E essa lista é de extrema importância para o Brasil, né? Muito importante, porque da mesma forma que nós fazemos análise de risco aqui, quando nós queremos exportar os nossos produtos, os países também vão verificar quais as pragas estão no país. Então, se nós temos uma lista bem atualizada, os países não podem exigir requisitos fitossanitários para as pragas que estão na nossa lista, que são pragas que não estão aqui. E como é que funcionam as ações de vigilância para prevenir a entrada de pragas quarentenárias? Ou as que ainda não existem no Brasil, além dessa lista, né? Sim, todas as vezes que nós fazemos essa análise de risco de pragas e definimos que para aquele comércio específico há um risco para determinada praga, a gente também define o que o país lá que está exportando para nós tem que fazer, quais os controles químicos, manejos específicos para controlar aquela praga lá, para que esse produto não venha. Então, existem todos os acordos internacionais e certificados reconhecidos entre os países e esse país, o Ministério da Agricultura do país de origem tem que certificar que aquela carga está atendendo os nossos requisitos que nós estabelecemos para esse comércio. E os nossos auditores fiscais aqui, que fazem parte da Vigilância Agropecuária Internacional, nos pontos de ingresso, aeroportos e portos, eles vão verificar esses documentos e eles podem coletar amostras, mandar para o laboratório. Se houver qualquer possibilidade de presença de pragas nesses carregamentos, o carregamento não entra no Brasil e fica aguardando o resultado laboratorial. E se houver realmente uma praga quarentenária ou que seja ausente no país e que tenha potencial impacto econômico, esse produto vai ser mandado embora, vai ser rechaçado ou, a pedido do interessado, ele pode ser destruído também, mas ele não vai ingressar. Essa é uma das formas. A segunda forma é a que está relacionada com uma priorização de pragas quarentenárias. Nós temos uma lista de mais de 500 pragas quarentenárias ausentes e nós, com a ajuda da Embrapa, conseguimos definir 20 que estão com mais possibilidade de ingressar no país. Com isso, tem um setor específico no Ministério que vai estabelecer planos de contingência. Então, antes dessas pragas chegarem, nós já vamos ter estabelecido os principais áreas de risco, por onde elas podem entrar, quais os métodos de detecção, porque elas não estão aqui, a gente não está muito preparado para elas. Então, e quais são as ações que serão de emergência, caso a gente detecte. E todos os auditores fiscais federais que trabalham nas áreas de risco, na área vegetal, da sanidade. E os fiscais estaduais, os órgãos estaduais de defesa, são capacitados para essa identificação e para as ações emergenciais. Você falou que vocês definiram 20 pragas prioritárias, né? Quais foram os critérios para definir essas pragas? Bem, eram pragas que estavam na lista das grandes pragas quarentenárias, já estabelecidas por uma análise de risco. Então, quais seriam os mesmos critérios que a gente usa na análise de risco? Mas a gente aprofundou um pouco mais. Então, qual que é a possibilidade dessa praga realmente entrar? Quais são os possíveis pontos de ingresso? Por bagagem de passageiros, pelas áreas de fronteira, por navios e aviões, né? Pelas cargas que vêm, aspectos de probabilidade climática, se tem uma capacidade de estabelecimento muito grande, além de ela poder entrar, se ela vai permanecer aqui. Porque se a praga entra e não acha um lugar saudável para ela. Que ela consiga se reproduzir. Exato, ela não tem hospedeiro. Os hospedeiros, as pragas, elas não atacam tudo, geralmente. Elas estão associadas a algum tipo de produto. Elas têm que viver em algum lugar, né? Exato. Então, aqueles produtos que têm uma maior importância e que eles dão um grande... representam muito para o agronegócio brasileiro, tanto economicamente como socialmente, foram considerados também nessa análise. Então, pragas que atacam produtos que vão... que caso chegue essa praga nesses produtos no Brasil, iriam afetar toda uma região, fechar mercados, né? Nós somos grandes exportadores de frutas. Então, se virar uma praga de frutas no Brasil, que nós não temos aqui, nós vamos praticamente fechar o nosso mercado. um grande mercado exportador que nós temos e só tende a crescer. Então, esses foram os critérios principais. E, claro, potencial de introdução, estabelecimento e impacto econômico em relação com as culturas. Que a gente tem aqui, né? Exato. Então, já que você está falando disso, como é que a pessoa deve proceder para fazer a notificação de uma praga para o Ministério da Agricultura? Ah, sim. Existem muitas pragas quarentenárias que nós ainda não estabelecemos. A gente não verificou ainda se elas são quarentenárias ausentes ou presentes, porque não houve um pedido de importação desse produto. E existem muitas pragas que a gente não sabe se está ocorrendo aqui. Nós só vamos identificar isso por meio desses monitoramentos. ou, por exemplo, os grandes notificadores são os pesquisadores, os agricultores. E existe uma instrução normativa, número 2, de 2002, que orienta essas pessoas a informarem ao Ministério da Agricultura, pode ser na unidade do Ministério na sua cidade, ou pode mandar direto para o Ministério Secretaria de Defesa Agropecuária, em Brasília, informando o local onde foi identificada a praga, como foi feita a detecção, qual foi o método, se existe uma amostra dessa praga, em que parte da planta, qual foi o hospedeiro, quer dizer, qual foi a cultura, qual foi a planta e qual parte dela. Uma série de informações importantes, porque com base nessa primeira notificação, geralmente essas pessoas têm interesse em publicar essas informações, mas antes que elas publiquem, a gente precisa tomar as nossas ações. Claro, para conhecer. Então, todas essas ações emergenciais, nós temos que verificar se essa primeira, primeiro registro de uma praga, que era exótica, que não existia no país, a gente tem que verificar se essa é uma praga quarentenária, porque ela pode ser só uma praga, e não ser, e não ter um impacto econômico, e nós temos que verificar quais são as ações necessárias, se ela for realmente quarentenária. Caso alguém queira trazer uma planta do exterior para o Brasil, qual é o procedimento legal? Olha, as pessoas não podem trazer as plantas, sem verificarem antes, se está autorizada a importação dessa planta para o país. E, geralmente, quando está autorizado trazer um produto vegetal para o país, existem vários requisitos de produtos químicos que devem ser aplicados, enfim. Então, para a população em geral, não tragam produtos vegetais em suas bagagens, em suas bolsas, lanchinhos de frutas e grãos e sementes para plantar aqui no país. Isso é muito perigoso, porque pode ser que uma praga esteja escondida dentro da semente, escondida dentro da fruta, e vocês não vão perceber, a população não vai perceber. Muitas vezes, para nós, é difícil identificar. Então, um mercado para ser aberto, ou até os agricultores, os produtores, os comerciantes que precisam importar para o Brasil, eles verificam na lista de produtos vegetais de importação autorizada, que está na lista, está no site do Ministério também, a gente chama a lista do Pvia, e verificam se está autorizado, e o que precisa ser feito, o que o outro país precisa fazer, e comprovar para o governo brasileiro que foi feito, para que a gente possa aceitar esses carregamentos. e caso não haja essa autorização, é preciso que seja solicitada uma análise de risco de pragas. E essa é a análise que eu já mencionei aqui. Então, muito cuidado antes de trazer e carregar produtos vegetais, produtos de madeira, muito perigoso, existem pragas de altíssimo risco e de alto impacto econômico. Ok, Juliana, muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos no segundo bloco com o pesquisador da Embrapa, Marcelo Lopes. Estamos de volta com Conexão Ciência. Neste segundo bloco, converso com o pesquisador da Embrapa, Marcelo Lopes. Marcelo, como a Embrapa tem colaborado para evitar a entrada de pragas quarentenárias no Brasil? Bom, Fernanda, a missão da Embrapa foi desenvolver, então, as variedades de plantas agrícolas adaptadas às condições brasileiras. E para isso, ela teve que fazer a importação de todo esse material genético, toda essa diversidade, né, que nós temos na agricultura hoje. E esse material entrando no país para os programas de melhoramento, ele deveria sofrer uma análise para ver as condições sanitárias, né, porque os programas de melhoramento necessitam de material com um excelente estado sanitário. E também, essa importação poderia ter o risco de trazer pragas quarentenárias. Para isso, a Embrapa estabeleceu, então, uma estação quarentenária no chamado Centro Nacional de Recursos Genéticos, atual Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, em Brasília. Então, desde o início, a Embrapa já esteve cumprindo esse papel, então, na prevenção da entrada dessas pragas que poderiam ver com material importado para os programas de melhoramento. Como é que funciona esse trabalho de quarentena da Embrapa? Bom, o trabalho de quarentena da Embrapa, da estação quarentenária, ele funciona em base de uma análise massiva, vamos dizer assim, de várias áreas. Então, nós temos, contamos com vários especialistas dos diversos grupos de pragas, então, insetos, ácaros, fungos, vírus, bactérias, fitoplasmas, uma série de organismos que podem ser causadores de problemas sanitários para as plantas. Essas plantas, então, são submetidas à análise em cada uma dessas áreas. Após o final dessas análises, é expedido um laudo onde confirma o status sanitário dessas plantas. E, se houver, no caso, uma praga quarentenária ou detectada uma praga que não tenha registro de ocorrência no Brasil, esse material vai ser destruído. Então, esta é a garantia para evitar, vamos dizer assim, que entre novas pragas nesse processo de importação para a pesquisa agropecuária. Quantas e quais pragas já foram interceptadas? E em quais espécies de plantas? Desde 1976, quando a Embrapa começou esse trabalho, então, o trabalho de quarentena se confunde com o programa de melhoramento, os programas de melhoramento da Embrapa. Nós tivemos uma detecção hoje, em números atualizados, eu posso arredondar o número, nós estamos em torno de mais ou menos até agora 85 pragas que ainda estão ausentes do Brasil e que nós detectamos e evitamos, barramos a entrada dela por meio desse processo de importação para a pesquisa científica. Então, são os mais diversos organismos. Fungos, insetos, vírus, são os organismos que são mais detectados, eu diria, talvez fungo seja o organismo que é mais detectado na estação quarentenária, mas nós tivemos detecção em todos os grupos de organismos. O interessante é considerar que as plantas, as partes, vamos dizer assim, das partes vegetais, as sementes, elas não carregam tantas pragas, mas mudas, estacas de plantas, que são as partes vegetativas, tem muito, muito possibilidade de ter pragas. Mais ou menos, em torno de 20% do material, quando é importado material de propagação vegetativa, como uma muda, uma estaca, ele tem mais ou menos 20% de probabilidade de estar carregando uma praga que não exista no Brasil. Muito alta, né, essa probabilidade. bastante alta. A importação, por exemplo, de mudas, e hoje, uma das fontes de pragas, hoje, é a importação de plantas para ornamentação. Então, as plantas para ornamentação podem trazer, inclusive, pragas que sejam prejudiciais da agricultura. Então, a gente volta naquela questão que a Juliana falou aqui antes, o perigo de se trazer uma planta de outro país que você acha bonitinha. Exato, exatamente, é a fonte hoje, em termos de vegetais, de maior risco. Seriam as plantas inteiras, principalmente para ornamentação. Você falou que a Embrapa interceptou 85 pragas, barrou essas 85 pragas. Se uma praga, como a gente falou no início do programa, pode causar prejuízo de bilhões de dólares, dá para imaginar quanto 85 poderiam causar ao país. É, verdade. Vamos dizer assim que nem todas as pragas poderiam ter se estabelecido. Mesmo, então, poderia, a realidade dos anos 70 da nossa agricultura era totalmente diferente. Então, uma invasão naquele tempo pode ser totalmente diferente do que nós teríamos hoje. Então, os impactos poderiam ser muito piores do que nós teríamos hoje. Uma invasão de uma praga poderia até não prejudicar o desenvolvimento de uma cultura no Brasil. por exemplo, nós poderíamos ter um outro cenário, um outro cenário hoje que, então, foi um trabalho bastante importante. É, no começo do programa eu falei também da helicoverpa armígera, né? Que foi descoberta no Brasil em 2013 e causou muitos prejuízos. Certo. Você acha que há risco de uma nova helicoverpa armígera no futuro? Quando a gente vê a história da invasão de pragas, Fernando, a gente vê algumas que são marcos, né? Então, nós tivemos em 1983 o bicudo do algodoeiro que mudou, vamos dizer assim, a face da cultura do algodão que nós temos no Brasil hoje não poderia não estar correspondendo se nós não tivéssemos o bicudo do algodoeiro. Nós tivemos a ferrugem da soja que hoje é um custo o custo do combate da ferrugem da soja muito elevado está dentro do nosso sistema produtivo nosso carro-chefe que é a soja e nós tivemos a helicoverpa armígio. Então, quer dizer, nós temos dentro desse processo de invasão algumas invasões que sobressaem em termos de impactos e é possível que a gente tenha daqui a alguns anos uma nova invasão. Para se ter ideia de como está a situação hoje no mundo por exemplo nós temos uma praga que é muito comum no Brasil que até hoje é problema para nós e é natural aqui das Américas que é a Spodoptera frugiperda que é a lagarta do cartucho do milho em 2016 ela foi detectada na África como ela cruzou o oceano é um grande mistério então está causando e espalhou por vários países da África então quer dizer que hoje nós temos nesse processo de globalização a possibilidade de ter uma praga de alto impacto aqui de uma maneira que a gente tem que estar preparado para também vamos dizer assim saber manejar uma situação dessas o que me leva a próxima pergunta como é que está o cenário de expansão de pragas no mundo há muitas ameaças para o Brasil hoje os trabalhos eu diria assim que tem se intensificado bastante hoje esse problema das invasões biológicas a gente está falando da agricultura mas ela pode ser um problema na área ambiental ela também é um problema na área de saúde pública quer dizer esse processo de globalização ele tem levado a uma intensificação dessas invasões o que o que alguns trabalhos tem apontado uma tendência histórica é que nós estamos tendo uma maior quantidade de pragas sendo detectada não podemos dizer assim que nós estamos mais aptos a detectar pragas pode ser mas os trabalhos mostram que não é só isso que é o fator de termos mais registros realmente nós estamos vivendo assim um cenário de expansão de pragas se intensificando e se intensificando bastante a partir da década de 90 que deve ter a ver com a expansão do comércio internacional com certeza uma uma das conclusões de vários trabalhos e isso é interessante é que os países mais abertos países mais países com maior movimentação comercial no mundo que tem mais trânsito de pessoas estão com mais pragas então isso é inevitável então nós não podemos pensar que nós vamos se fechar as fronteiras não tem como não faria sentido então assim a gente tem que estar preparado para esse cenário que vai ser um cenário que é uma tendência que é demonstrada pelos trabalhos científicos o caminho está preparado para receber essas pragas ou para barrá-las principalmente é o caminho está preparado então a gente tem feito um trabalho de a Embrapa estabeleceu um conjunto de pesquisas que está abrigadas no que a gente chama de arranjo um arranjo de pesquisas chamado arranjo quarentena a partir de 2015 e nós temos olhado muito esse cenário né e essas vamos dizer assim não só oportunidades de pesquisa mas também de oferecer os resultados dessa pesquisa para as ações do Ministério da Agricultura e do sistema de defesa agropecuária do Brasil então tem sido uma preocupação em gerar resultados que sejam aplicáveis a defesa né claro é uma parceria né é uma parceria Juliana falou primeiro que a Embrapa e o Ministério estão priorizando algumas pragas né certo dentre as 500 mais ou menos que existem consideradas quarentenárias cerca de 20 são prioridades certo como é que qual a importância disso para a Embrapa e eu queria também saber o seguinte existem outros países que também estão fazendo essa priorização de pragas certo a priorização do ponto de vista da Embrapa é importante para questões de pesquisa a partir do momento em que você decide que uma praga tem um grande impacto nós temos que conhecer por exemplo como detectá-la então assim a gente tem a gente tem protocolos para fazer essa detecção se não tivermos nós temos que desenvolver então isso é um guia da nossa pesquisa né como um exemplo né os países nós temos o primeiro sistema de priorização de praga surgiu na Austrália lá nos em 1997 especificamente para plantas e hoje tem vários sistemas de priorização alguns sistemas de priorização já são usados pelos agentes de vamos dizer assim executores de defesa desse país então os Estados Unidos e países da Europa e Austrália são países que fazem tem sistema de priorização a característica do nosso sistema de priorização que é único cada sistema de priorização leva em conta dos que a gente tem analisado leva em conta as características do país e no nosso caso uma das características é que nós temos uma fronteira muito grande temos vários fronteiras com vários países várias condições climáticas vários tipos de agricultura diferentes então as fronteiras são um elemento a fronteira do Brasil é um elemento levado em conta nesta priorização então pragas que estão mais próximas da fronteira tem um certo um maior peso mas também a priorização ela também leva em conta o que nós temos de produção e os possíveis impactos os chamados impactos socioeconômicos que essas pragas podem causar então também é levado como a Juliana falou as questões de mercado é muito importante também considerar isso então são estabelecidos critérios para que a gente consiga focar num universo enorme de pragas nós temos centenas de pragas então nós temos que focar para a produção de informações relevantes para termos os sistemas de defesa eficientes muito obrigada Marcelo mas infelizmente nosso tempo acabou agradeço a oportunidade de estar falando sobre esse assunto e o Conexão Ciência termina aqui confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet o programa também está disponível no canal da NBR no Youtube obrigada pela companhia e até a próxima semana e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma